hora da nossa dica da fábrica dos óculos e hoje nós vamos falar dos óculos clipon que são super procurados qualquer um desses modelos que eu vou mostrar pra vocês custa 275 reais pra quem não conhece os óculos clipon olha aqui ó é super prático tu faz teu óculos de grau e ele vem com essa lente adicional de sol que só encosta e ela tem um imã e já tem o óculos solar além dele ter um preço super bom esse é o preço sem a lente não é pra deixar bem claro pra vocês ele conta com vários modelos e chegaram também esses que são muito procurados que vem com a lente escura e junto com a lente escura ele vem com a lente amarela pra dirigir à noite tá vieram quatro modelinhos diferentes desse aqui então esse é um óculos super procurado e que sai muito rápido então chegou reposição tem também o clipon que vem com a lente azul que é perfeita para celular para notebook ó e ele ele tem também a a lente de escura azul e a tradicional branca tá são vários modelos tem aquele modelinho também de moda que a gente ama olhem esse aqui que é mais arredondado olhem que bonito esse óculos gente lindo né então essa é a nossa dica hoje direto à fábrica dos óculos que possui laboratório próprio que tem a consultoria do professor em que referência quando falamos em ótica aqui no rio grande do sul e que trabalha com as melhores marcas e os melhores preços então vemos com seu clipom por 275 reais aqui na fábrica dos óculos que fica na berlim a uma quadra da benjamin constant de encontro com nova york e aí